Alô amigos, tudo bem com vocês? Olha só, fazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. Não é inscrito? Se inscreva, ative o sininho para receber vídeos novos toda semana. Aqui no canal BootBinary e também BDSniper.com e também BootBinary.net. Olha só, o robozinho aqui trabalhando para você aqui na Binary.com, corretora desde 2000 aí no ar. Ah, completou agora 19 anos, ou melhor, é 19 ou 20, sei lá, é por aí. Conhece aqui nossa plataforma AutobootBinary grátis, ou melhor, AutobootBinary.net. É uma plataforma grátis que você vai operar com os nossos robôs aqui na plataforma da Binary.com. Qual é a diferença da nossa plataforma? Além dela ser exclusiva, ninguém tem igual, apenas a Binary.com, o TradeBinary e o BDSniper. Então você pode operar, qual é a diferença da nossa? A nossa é que você não precisa pagar nada. Você vai operar com os boots que estão dentro dela. Aí você me pergunta como, aonde que estão, não estou vendo. Eu já vou lhe explicar. Primeiro, eu estou pedindo para você se inscrever no nosso canal, para aumentar os nossos inscritos. Vamos abrir aqui um vídeo. Esse vídeo eu postei ontem. Vamos ver aqui como é que está as visualizações dele. Esse boot aqui está fazendo o maior sucesso. O pessoal está gostando. É, foi postado ontem. Daí, na verdade foi ontem, só que eu estou fazendo o vídeo hoje e vou postar amanhã. Mas para você... É bastante porque o nosso canal, ele não está nessa fase de outros canais aí mais famosos que bate mil visualizações em um dia. O nosso está um pouquinho menor, mas estamos crescendo. Estamos com 4.190 inscritos. Se inscreva aqui, clicando aqui nesse botãozinho inscrever-se. Aí você vai aumentar essa numeração aqui, ajudando o nosso canal e também vai ajudar você. Porque daí você vai receber vídeos novos aqui toda semana. Esse aqui é o boot milionário bis. É um boot que tem uma boa programação dele. Ele lucra 140% e dobra a metade quando dá loss. Então, geralmente, o que acontece com os boots? Os boots, eles lucram menos e quando perde, eles dobram mais. Para poder recuperar o que perdeu. E esse aqui é o contrário. Então, você imagina, ele lucra mais quando ganha e dobra menos quando perde. Então, é uma boa programação. Não vou dizer que é o melhor boot da Biner, mas é um dos melhores. E daí, como é que você vai participar aqui dos nossos linkzinhos? Você vai aqui, desce um pouquinho na descrição do vídeo. E daí tem aqui, se você não é cadastrado na Biner, você vai clicar aqui. Clica aqui, daí você vai abrir uma página. Aí você espera carregar. E você vai digitar o seu e-mail. E o e-mail apenas para você fazer o cadastro. Aqui da Biner. Daí, com esse e-mail aqui, eles enviam um link para lá. Então, por isso que você tem que sempre colocar um e-mail real. Digita aqui o e-mail e daí vai criar conta gratuita. Você ganha uma conta de demonstração de 10 mil dólares. E já pode operar aqui nos nossos boots, na nossa plataforma. Então, vou fechar aqui e vou mostrar outras plataformas aqui. Operar no BidSniper Outboot. Vou clicar aqui e mostrar para vocês. Você que não conhece o nosso canal, vamos ver várias plataformas para você operar. Essa aqui é o BidSniper.com. Essa aqui é uma plataforma também onde você vai operar na Biner.com. É uma plataforma inovadora onde você opera em opções binárias na corretora Biner.com. Daí, aqui tem os melhores boots programados pelo BidSniper. E daí, você vai fazer o cadastro aqui, clicando aqui. Aí, você já pode ir mesmo, mas antes você tem que ter uma conta na Biner.com. Aqui, você vai operar, mas com o seu saldo que tem lá. Então, você vai digitar os seus dados aqui e tal. Faz o seu cadastro, daí você vai para o painel. Daí, você vai colocar aqui o seu e-mail e sua senha. Eu já tenho aqui gravado. E vai entrar. Logado com sucesso. Clica OK aqui. E você vai para o painel. Aonde você vai... Daí, aqui tem todos os linkzinhos. O que você precisa? A única coisa que você precisa. É bom ler essas informações aqui. Níveis de martingale. Para você operar aqui da maneira certa. Dependendo do valor da sua banca. Então, você vai acessar a plataforma. Aqui tem vários links. Mas, aqui a maioria é do administrador. Mas, aqui tem áudios, vídeos, fotos. Onde você pode sanar as suas dúvidas. Mas, a primeira coisa é você vai entrar aqui e acessar a plataforma. Aqui, eu já entrei direto porque eu já tinha entrado. Daí, os dados estão gravados ali. Mas, a primeira vez que você entrar. Você vai ter que entrar aqui na... Digitando seu e-mail e sua senha da Binary. Você nunca vai digitar os dados aqui. Aqui, para a plataforma. E, daí, você já pode acessar ali. Vamos ver aqui. Eu acho que ele não vai entrar porque, daí, eu já estou com esse token aqui há algum tempo. O tempo, ele é o token venço. Então, daí, você tem que voltar aqui. Se você já está aqui. Mas, se você está entrando a primeira vez, você vai ter que digitar os seus dados. Aí, você vai desconectar a conta da Binary. Aí, você vai conectar, acessar a plataforma de novo. Então, agora sim. Aí, recomeçamos do zero. Digita seu e-mail e sua senha. Conectar-se. A primeira vez que você entrar, ele vai pedir para você aceitar alguns termos. E, daí, você dá o E. E, ele já vai diretamente para a nossa plataforma aqui da Bid Sniper. Aqui, tem algumas informações, algum vídeo. Como programar as entradas do Boot Programmer. E, plano Forex. Aí, aqui, já vai carregar. Aí, você, aqui, já vai ter o plano Forex e o plano Standard. Esses aqui são os melhores que tem todos os Boots. Esse aqui é para você programar entradas do plano Forex. E, tem o plano Standard aqui. Clica aqui. Daí, já vai carregar aqui. Daí, onde estão os Boots? Você me pergunta. Cadê os Boots? Aí, estão aqui. Você vai clicar em Boots. Aí, você vai aqui. E, daí, você vai... Estão todos aqui. Tem até o Boot Queiroz. Está dentro da plataforma Bid Sniper. Tem o Flash Adorada. Aqui são os bons. Esse aqui é o Expert Programmer. Esse aqui é para você programar as entradas. Então, você vai programar. Como é que funciona? Você vai programar. Por exemplo, você coloca a primeira entrada. Esse aqui é um Boot bem legal. Para bancas pequenas. E, para não dar entradas uma atrás da outra. Você vai clicar aqui. Ele espera carregar. Os blocos foram carregados com sucesso. Agora, sim. Você vai dar Play. Daí, você vai colocar aqui. São 15 e... 38 agora. Então, eu vou colocar a primeira entrada. As 15. Vou botar 42, né? Para dar tempo de colocar as outras. Tem que colocar de 5... De 10 em 10 minutos. Porque, daí, se ele der um Martingale, ele vai... Ele perder, ele vai dar um Martingale. Então, daí, você tem que sempre colocar de 10 em 10 minutos. Então, eu botei 42. Agora, 52. Dá OK. Dá Enter ou OK. Agora, 15 e 52. Dá OK. Agora, as outras eu não vou colocar. Aí, eu só dou OK. E não preciso colocar as próximas, se eu não quiser colocar. Mas, é bom sempre colocar. São 10 entradas. Ó, dá OK. OK. Cuido quando chegar na décima, porque daí eu tenho que colocar mais informações. Ó. Vou colocar aqui na... Ver se... Às 16 e... 10. Ó. Ah, tem 20 entradas. Então, vamos... Não. 12. Então, agora, aqui, ó. Digite 1 para fazer Martingale e 2 para não fazer. Caso ele perca, daí... Você vai colocar 1 para ele fazer o Martingale ou 2, não. Vamos colocar 1, porque daí ele não recupera. Expectativa de lucro, ó. Eu coloco aqui qualquer valor, por quê? Porque daí, quando ele der a última entrada, ele não vai continuar, né? Porque esse aqui, ele é programado. Então, ele não dá infinitas entradas. Ó. Aqui, Stop Loss. O importante é você colocar menos na frente. Senão, ele vai parar. Ó. Tá. Agora, é só aguardar aqui, ó. Ele vai ter que dar as informações aqui para dar as entradas. Esse aqui é o Esboot Programmer. Depois, temos outros aqui, ó. Só que, claro, que se você deixar ele aqui rodando, não pode selecionar outro. Tem o Scorpion e o Sniper. Flecha Dourada. Esse aqui é um Tonche. É outro também, Flecha Dourada. Vamos aqui no Scorpion. Você viu que eles carregam aqui e eles não aparecem aqui. Então, daí você tem que só dar play pelas anelinhas. Então, esse aqui é o Bid Sniper Auto Boot. Você vai entrar aqui, ó. Que o linkzinho tá na descrição do vídeo. Então, eu vou fechar ele aqui, mas ele vai fechar depois. Olha só. Nosso site é para você fazer investimentos. Boot Binary Investimentos. Você vai clicar aqui. E já vai entrar aqui, ó. E ter as informações aqui para você que não tem tempo de operar no mercado financeiro. Que é que a gente opere. Então, você vai colocar o seu dinheiro aqui dentro do BootBinary.net. Aqui tem todas as informações. Daí você vai aqui, ó. Você pode começar com 50 reais. E daí você vai aqui, ó. Tem aqui os linkzinhos. Se você tiver dúvidas e tal. Começar com apenas 50. Ou senão, você pode clicar aqui, ó. Investir. Aí aqui tem todos os valores. Daí você vai escolher algum valor que você quer aqui. E vai clicar em investir aqui. Aí, na verdade, você vai ter que fazer um cadastro, né. Digita seus dados aqui e tal. E-mail, senha, nome e celular apenas. O celular seria para a gente entrar em contato com você caso precise. Daí você vai adicionar no WhatsApp. Você pode adicionar. Então, por isso que colocamos o celular. E o nome aqui. Depois disso, você pode ir em painel. Daí tem entrar, cadastro, contato. Daí aqui você vai digitar o seu e-mail e sua senha. Daí você vai entrar no painel lá. Daí já vai ter as informações para você fazer os seus investimentos. Aqui, bootbinari.net, ó. Voltando aqui. Temos agora aqui, ó. Mini Forex também, para você fazer investimentos. E tem baixar boot grátis. Você quer baixar esse boot? Você vai clicar aqui e vai poder baixar ele para o seu computador. Ou, senão, você vai entrar dentro da... Descendo só um pouquinho aqui para mostrar para vocês que temos grupos de WhatsApp. Temos sete grupos aqui, oito agora. Com o BidSniper, também tem grupo de sinais. Então, entra aqui. Escolha o grupo que você quer entrar. E converse com o pessoal aqui. Nosso grupo de WhatsApp. Acabou os links. Vamos para a nossa plataforma de sucesso. Sim, com certeza. Eu vou sair aqui. Ó, vou sair. Sim, porque daí aqui está tudo em inglês. E vou mostrar um boot aqui para vocês. Muito bom. É o boot Milagros. Isso sim, isso mesmo. Aí você pergunta, por que ele faz milagre? Sim, sim, com certeza. Ele vai estar assim, ó. Com esse robôzinho aqui. Eu coloquei aqui. É só uma capinha, né? Quando você entrar, ele vai estar assim, bonitinho, esperando você entrar. Daí você vai conectar-se aqui. Primeira coisa, conectar-se. Daí você vai entrar aqui na Biner.com. Ó, pode vir aqui, ó. Biner.com. Alt. Digita o seu e-mail e sua senha da Biner. Nós nunca vamos ter acesso aos seus dados pessoais. Porque só apenas vem esse token aqui, ó. Você vê que vem bem rapidinho, mas ele vem um token. E como é que funciona esse token? Esse token aqui é para poder puxar o seu saldo. E você operar aqui, ó. Esse token aqui, ele não tem acesso à administração e nem a pagamentos. Então a gente não pode sacar o seu dinheiro aqui. Muita gente imagina que a gente vai ter acesso ao seu saldo aqui. Vai estar aqui, ó. Ele vai estar dentro aqui, ó. Da plataforma para você operar. Se você perder aqui, ó. Aí é por sua conta em risco. A gente não vai poder botar a mão no seu dinheiro. Porque ele está aqui, ó. E esse token aqui é só quando você entra. Tá? Daí você perguntar onde estão os boots. Cadê os boots. Eu posso baixar grátis. Claro. Clicando aqui, ó. Então todos aqui você baixa o que você quiser. Tem uns boots bem legais aqui. Tem um armazinho de Jave, hein. A M-Boot, ó. 90123. Versão 5.0. É a última versão dele. Está dentro da plataforma Auto-Boot Binário Grátis. E temos aqui também o Boot Queiroz, ó. Esse aqui é o maior sucesso, né. Todo mundo está usando. E então muita gente está ganhando dinheiro aqui. Na Binary.com. Boot Milionário Bis. Está aqui, ó. Eu botei com 2S. Mas seria Bis com 1S. Mas eu coloquei em 2S. E tem o Boot Queiroz Doni Baikal, ó. Esse aqui. Esse aqui foi o último que eu rodei. Mas agora eu tenho um aqui da versão dele. Vamos ver se está aqui dentro. Vamos ver se eu coloquei. É o que eu ia fazer o vídeo aqui para vocês. Que seria o... O... Bid... Não é Bid. Doni. Só que era o Candle. Vamos ver se eu coloquei E.K. Dentro da plataforma. Para vocês. Se não... O vídeo você fique ligado. Se inscreva no nosso canal que eu vou rodar. Mas hoje não está aqui. Então vamos rodar qual? Mundiforex. Sim, agora eu criei um... Não, não. Você vai operar dentro da Biner. Com os Boots mesmo. Só que... Qual... Você. O Mundiforex. Então, olha só. Cadê ele? Tem muitos Boots aqui. Se você acessar pelo seu computador vai ser mais rápido. Ó. Clico nele. Carregou. Ó. Os blocos foram carregados com sucesso. Aí estão aqui, ó. Tá toda aqui a configuração dele. Então, como que funciona aqui, ó. O mercado Forex. Ele tem a volatilidade dele. Até eu vou mostrar aqui, ó. O Euro, o Dólar. Tomara que não trave. Eu estou em linhas aqui, ó. Mas, geralmente, você deve usar aqui em velas. Olha, desceu aqui, ó. Até as 15h35. Agora tá subindo. Então, mas como assim você... A volatilidade dele é exata. Ele não tem... Não tem que manipular. Ninguém pode manipular os... Os gráficos de Forex. Apenas compradores e vendedores. Então, são milhões, bilhões, trilhões de pessoas que estão comprando e vendendo a moeda. Por isso que ela tá se movimentando. Diferente das volatilidades da... De índices da Binary. São mais... Creio que não. Porque tem entidades regular... Reguladoras. Também disso aí. Não é assim. Abrir uma corretora e pronto. Faz o que quiser. Mas... Pessoas até falam. Mas aqui não tem como. Então, por isso que daí nós pensando nisso, fizemos o nosso boot MundiForex. Como é que ele funciona aqui? Ele é call e put. Só que em vez dele usar as volatilidades daqui da Binary, ele vai usar mercado de câmbio Forex. Inteligentes. Forex. Índices. Aqui, ó. Tem o Audi. Tem o Euro. Libra. E dólar. O Audi e o NZD não tem aqui, ó. Deveria ter também, mas não tem. O Audi, ele se movimenta 24 horas por dia. A Libra nem se fala, né. O Euro. Mais ainda. E o dólar é o... Então, aqui não tem erro, né. Você vai operar dentro dessa... Ele com o Audi aqui. Você pode até mudar aqui pra Euro. Vamos ver como é que tá o Audi hoje. Aí você vai clicar aqui, ó. Você até pode puxar pra cima aqui. Geralmente ele fica um pouquinho pra baixo. E não tem o que fazer, porque daí eu já usei até essa ferramenta aqui, ó. De alinhar, ó. Agora ele tá alinhado, mas ele sempre vai ficar um pouquinho pra baixo. Aqui tem a multiplicação de martingale, ó. Você tá 1.3. Daí você não mexe aqui, ó. Limite de perda seguida. Eu coloquei essa configuração. Claro, você pode mudar aqui e testar do jeito que você quiser. Aqui sim, stop loss. Você é bom você colocar, dependendo do valor da sua banca. Meta aqui, ó. Coloquemos menos. A única... De ordem. Você tem que colocar... Aqui... 50 centavos. Não tem como colocar menos. Se você colocar 35, ele vai dar uma mensagem que não vai. Que o mínimo é 50. Então, é 50 centavos e pronto. Aí você pode colocar mais... 1, 2... Dependendo do valor da sua banca, né? Só isso. Aí você vai dar play aqui. Ó. Eu coloquei aqui, ó. Uma informaçãozinha e tal. Isso aqui, ó. Tente dar a entrada de 35. Claro que eu vou tirar isso aqui. Porque não tem como ser 35 aqui. Porque esse aqui eu programei ele... Para o mercado fórex, ó. É o mesmo esquema em altos seguidos. Ele faz os tiques. Então, esse aqui é bom. Todos que são... Que fazem tiques, ele pega e demora um pouco pra dar entrada. Então, é legal. Porque daí ele não vai já dar uma entrada... Rápida. E daí a chance de quebrar sua banca é pequena. Você sempre tem que pensar, eu já falei nos outros vídeos, a chance de quebrar e não a chance de ganhar. Porque daí a chance de quebrar é maior que a chance de ganhar, né? Então, você sempre tem que trabalhar aqui, ó. Então, vamos ver aqui. Eu tô acompanhando aqui o gráfico. Eu posso até acompanhar aqui, ó. Porque daí aqui, ó. Cal, ó. Então, ele lucrou. Ele lucrou-se 43 centavos. Deu entrada de 50 e ganhou 43. Então, ele ganha 90% por aí. Então, ele vai seguir no Cal. E até tá favorável agora, porque você viu que a moeda tá subindo. Cal é subida. Daí, vocês vão me perguntar, qual é os melhores horários? Eu vou falar, não tem horários exatos para o Mercado Forex. Porque o Mercado Forex, ele funciona 24 horas por dia. De domingo até sexta. Então, sexta-feira, esse boot aqui você não pode usar. Sexta-feira, depois das 18. Pode tentar usar, ele vai dar uma mensagem que o Mercado tá fechado. E daí, você não pode usar. Mas tem toda semana, né? E qual é os melhores horários? Os melhores horários é quando não tem volatilidade muito grande. Quando não tem notícias. Daí, por isso que você tem que usar o... Agora, eu me esqueci o nome. Como é que é? Calendário econômico. Você sempre tem que olhar para ver se tem notícia. Ah, tem uma notícia de três touros às nove e meia. Ah, eu não vou operar perto desse horário. Porque vai ter uma volatilidade muito grande. E tem horários também, às vezes, que nem tem notícia e ele tem volatilidade grande. Como aconteceu hoje aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ele subiu das 12h30, foi numa linha reta até as 12h40. E lá vai pedrada. É, 40. Então, daqui, se você estivesse operando, estivesse no put, ele ia dar só loss seguidos. Porque daí deu quase... Ele foi das 12h30 até 12h40. Então, foi dez minutos subindo sem parar. Claro que ele dá algumas caidinhas. Se você colocar aqui, ó. No... Candles. Aí já dá pra ver que ele deu algumas caidinhas. Ele tem que aumentar bem aqui, mas não. Praticamente reto. E esse negócio aqui das barras é bem legal, ó. E daí, quando ele tá subindo, ele fica verde, ó. Quando ele desce, ele fica vermelho. Ó, ele tá descendo agora ali, ó. Mas isso não indica que ele vai cair todo. Então, sempre é bom evitar alguns horários fortes. Mas, por exemplo, aqui, ó. Das dez e pouco, ó. Ele foi até as onze e meia, só subindo e descendo aí. Ficava bem legal, né? E, por exemplo, a noite é um horário bom. Porque a noite ele até tem movimentação. Mas, olha só. Aqui foi de manhã. Ele já andou bastante hoje, né? Aqui é a noite, ó. Tem horários bem legais, porque ele fica subindo e descendo um pouco, ó. Então, fica bem legal esses horários. Então, vamos voltar lá pra ver como é que tá. Ó, já bateu a meta, ó. 2 por 36. É a meta batida. Esse aqui eu vou tirar, porque eu não quero que vá descansar. Vai trabalhar. A meta batida vai descansar. Você não fez nada? Então, vai trabalhar. Ou vai se divertir. Dá ok aqui, ó. E pronto. Acabou. Ganhamos 2 com 36. Deu 2 loss. E... 5 ganho. Num horário bom agora. Então, 15 e pouco, por aí. Sempre que perto dos 50 é legal. Porque ele já tá subindo. E daí ele já vai começar a descer. Então, fica legal, porque daí ele não vai ter linha reta. Ele não vai riscar. Porque daí ele tá perto dos 50, por exemplo. Sempre que quando dá 30 e pouco, ele vai descer sempre até os 30 e poucos. Depois ele já vai começar a voltar. E quando chegar nos 50, ele já vai começar a descer. Então, daí já fica bem legal. A gente bate a meta bem rápido. Pega aqui sempre perto desses horários, ó. 50. Ou melhor, olha o gráfico também. Você viu que ele tá desceu aqui. Daí voltou, chegou lá em cima. Bah, que legal. Daí ele não vai chegar aqui. Tá, tem vezes que você vai, que nem ele foi aqui, ó. No riscão. Mas perto aqui no final do dia, ele já fica mais calmo. Porque ele só fica sobe e desce aqui, ó. E não vai ter muito latidade grande. Só se tiver uma notícia, que geralmente, não. Sempre tem a notícia do FED, taxa de juros. Que é geralmente, geralmente não, sempre. Às 15 horas. Só muda no horário de verão, que nem vai ter mais horário de verão. Mas lá muda também. Mas sempre é olhar o calendário. Mas às 15, por exemplo, é bom evitar. Porque daí, o que ele vai acontecer quando der a notícia? Ele pode dar um risco pra cima, um risco pra baixo. E daí, lá vai tudo pro água abaixo, né. Mas aqui você viu que ficou bem legal. Então, olha só. Vamos ver aqui. Então, pessoal. Esse aqui é o boot que temos mais um boot grátis pra vocês aqui no nosso canal Mundiforex. Sim, legal ele, né. Mundiforex. Aí você pode mudar aqui as volatilidades, ó. Em breve, eu vou colocar ele aqui no pares primários e secundários. Por enquanto, vamos trabalhar aqui no Inteligente FX, que daí ele pega o índice. Senão, aqui, ó. Pares. Daí você tem que escolher o par certo, ó. Pares principais. Vamos colocar aqui, ó. Aí você vai colocar aqui, por exemplo, você quer o euro dólar. Tá aqui, ó. Uma moeda boa aqui, até eu tava falando ontem aqui no grupo do WhatsApp. Essa aqui é o euro libra à noite. E euro franco também. São duas moedas bem legais. À noite, ele tem pouca movimentação. Depois de madrugada, ele anda bastante de manhã também. Não por causa do euro, sim por causa da libra. Porque a libra é andarilha e risca pra cima e risca pra baixo e vai com tudo. Então, nem é bom usar a libra. Mas com o euro libra é bem legal, porque daí eles trabalham em conjunto. E mais, é melhor à noite. Então, esse aqui é o boot muito de fórex. Você pode usar e baixar grátis aqui também na nossa plataforma autobootbinari.net. Então, acho que é isso aí, pessoal. Fique ligado que estaremos com mais boots pra você grátis aqui, ó. Temos vários boots aqui, ó. Teremos o Milagros. Sim, eu estou terminando de testar ele. Vou colocar pra vocês baixarem grátis aqui e operar. Ele é bem legal, ele é parecido com o desse aqui, Milionário. Só que ele dá... Ele lucra mais ainda e multiplica menos ainda. É legal, é legal. Mas também não pode deixar rodando muito tempo. Tem que bater a meta e... Tchau, galera. Porque ele pode tudo que ganhou depois perder, mas ele nunca vai quebrar. Porque ele nunca vai dar infinites loss. Ele pode dar bastante, só que dele dobra pouco. Então, é bem legal. Esses boots aqui da nossa plataforma. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado a você que viu esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. O canal aqui, ó. Multiminário grátis. Eu vou voltar aqui. Vou voltando, vou voltando, vou voltando. Eu vou voltando. E vou mostrar pra vocês. Legal, né? Vou fazer a voz do Silvio Santos. Eu não sei como é que eu consigo. Não é igual, mas é parecida. E daí, olha só. O canal aqui, ó. Esse aqui, ó. Ah, esse aqui eu vou rebater os mil logo. Esse aqui já tá com mil, ó. Um mil. Esse aqui tá pouquinho, ó. Digif. Quem é que é Digif? Pra perder a banca, né? Mas eu coloquei aqui. Vai que tem gente que queira. Vamos ver aqui, ó. 680. Tá lá, 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 lá. O Scorpion aqui, ó. Não dá pra ver aqui, mas é... Acho que é 300 e pouco. Aqui o Queiroz. Os boot Queiroz já tá com 1.100, ó. Legal, né? Todo mundo quer ter os vídeos chegando a 1.000. Depois 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Mas olha só. Eu tenho aqui, ó. Uma surpresa. Mais antigo. Ou melhor, mais antigo não. Agora já cliquei. Tem que esperar. Ele carregar. Porque se eu travar, ele não vai voltar. E daí... Olha só. Eu tenho uma mãozinha aqui, ó. O robôzinho. Ele fazendo de conta que tá trabalhando. Daí, olha só. Vamos colocar aqui, ó. Mais populares. Oi! Sim! Adivinha quantos mil tem de visualizações? É bastante. Não, é um milhão. Que vale muito mais que dinheiro, mas... É... 14.000 visualizações, ó. 11.000. 10.000. 6.000. Eu quero ver todos chegar a 10.000 aqui, ó. Essa aqui, 14.000. Eu quero chegar a 20. Essa aqui já tá nos 11. Nessa aqui tá 10. Quero ver essa aqui chegar a 10. E essa aqui, 5. Cada vez vai diminuindo, ó. Olha o outro M-boot aqui, ó. Então aquele outro vai bater. Vai chegar aos 3.000 também. E esse aqui, bem legal. O Alpha aqui, ó. Tá com 3.000. Tem esse aqui até MCM-boot aqui, ASEAN-D, ó. Ó, tem um digitif bem legal aqui. O Bettina, ó. Tá aqui com 5.200, mas ele não tá funcionando. Então eu vou tentar editar ele pra botar aqui o linkzinho novo. Até coloquei e não funciona mais o robô. Não sei por quê. Eu não sei se foi porque a Bettina entrou em contato com a Binary. Ele disse, ó, criaram um boot com meu nome. E eu, como comecei com poucos reais e atingi meu primeiro milhão com 22 anos de idade. Vocês peguem, tirem do ar esse boot que eu não quero que ele deixe ninguém milionário. E daí não funciona mais o boot Bettina 2.0. Até eu ver uns vídeos aí que ela tá voltando a fazer propaganda aí de uma empresa. Que eu não vou dizer o nome, que eles nem me pagam nada, né. E nem vai ter tanta gente vendo o meu vídeo quanto os vídeos dela. Então esse aqui é o canal boot binário grátis, ó. Não é inscrito? Se inscreva aí, ó. Ative o sininho aí. Ative, 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 ative aí. Dá like em tudo que é vídeo. Se você gostou, dá like. Se não gostou, não faça nada. Não faça nada, nada, nada. Nem fale mal. Nem fale mal. Então é isso. Participe dos nossos grupos de WhatsApp. E é isso aí, galera. Vou voltar aqui pra minha plataforma. Minha não. Nossa, é nossa, é nossa. Aqui, tudo é nosso. O Bitsniper sim, é dele, é do Bitsniper. Não é meu. Eu apenas fiz a programação da plataforma. E os boots é com ele. Mas esses aqui, ó. Todos, todos aqui, ó. São, eu fiz a programação. Tanto que coloquei até minhas mensagenzinhas ali quando dá play. Então é isso aí, galerinha. Obrigado a todos. Quero ver como é que tá o euro aqui. Olha lá, subiu lá em cima. É, ele riscou. Oi, mas que pena. Eu tinha colocado lá em cima a ordem. Agora eu vou dar pausa aqui e vou lá ver se lucrou. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos. E eu vou voltar pra cá. E é isso aí. Oi, tchau.